Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Suede, meu nome é Mariana e hoje nós vamos falar sobre os favoritos do verão então, se vocês quiserem saber, é só continuar assistindo Então pessoal, mas antes de começar esse vídeo eu queria lembrar vocês que nós estamos no VED e esse mês nós vamos ter vídeos todos os dias aqui no canal então se você chegou aqui de paraquedas não esquece de se inscrever pra não perder nenhuma novidade Então, pra começar eu quero falar com vocês sobre o terceiro produto favorito que é o reaçador de caixa condicionante a gente usou muito, muito, muito esse produto no verão ele deve estar na metade agora a gente usou no cabelo das nossas amigas a gente usou na praia a gente usava no dia a dia e tal e o que é muito legal desse produto é que ele tem esse pump aqui que economiza bastante então, tipo, se você quer ir no dia a dia e tal apesar dele ser grande, é legal de levar na bolsa e tal ele dura bastante eu já mostrei pra vocês como eu uso ele saindo da piscina e também entrando na piscina e eu amo esse produto e ele é o terceiro favorito do verão aqui do canal o nosso segundo favorito chegou no finalzinho do verão que é o pra spray da Ienza ele é maravilhoso a gente já tinha amado a água termal da Ienza que também é muito boa mas esse produto, sinceramente, ele veio pra ficar essa embalagem é muito, muito, muito boa ele é ótimo pra levar na bolsa ele é muito bom pra dar aquele volume na raiz e ele é um produto que, sério, gente ele tem filtro solar, maravilhoso sinceramente, ele tem aquele cheirinho de coco bem característico, muito, muito, muito bom e ele é indicado pra usar na praia e na piscina como vocês já viram aqui no canal eu fiz uma resenha só sobre ele em vídeo porque eu achei que valeria a pena e eu mostrei pra vocês basicamente como eu uso esse produto então se vocês tiverem um tempinho assim a mais e quiserem saber mais sobre ele eu vou deixar a resenha aí completa, escrita e também em vídeo e finalizando esse top 3 eu quero falar sobre esse produto aqui eu já falei um milhão de vezes pra vocês desse produto, que é o Tudo de Bom ele é o primeiríssimo do verão a gente usou ele pra praticamente tudo e a gente já acabou, inclusive já tá acabando com o segundo pote eu já mostrei pra vocês que a gente acabou com o primeiro pote ali nos produtos acabados mas a gente já tá acabando com o segundo pote vocês sabem que ele tem um quilo, né? mas ele é um produto maravilhoso super versátil você pode usar ele com pré-shampoo tratamento condicionante tratamento da Profundo e também Levin então ele é um produto assim que superou todas as expectativas ele serve pra cabelos lisos pra cabelos ondulados pra cabelos crespos e também cacheados então ele é um produto super versátil ele é com certeza o favoritíssimo desse verão ele só tem resenha lá no blog mesmo então se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esse produto e sobre todas as funções que ele tem é só passar lá ai, eu sou dos dias esse mês que Deus nos ajude que Deus te abençoe